Essa fábrica produz 15 mil pirulitos por dia. São 15 funcionários trabalhando de segunda a sexta. Mas a conta de água é barata. Hoje eu estou pagando uma faixa de 243 reais. Se não tivesse a economia, eu acho que eu pagaria uns 500, 600 reais. As torneiras e o vaso sanitário foram regulados para que a quantidade de água que sai seja menor. A água que pinga do ar-condicionado cai no balde e no final do dia é usada para lavar o chão. Até uma caixa de areia foi montada para que a água volte para o solo. E na época da chuva, a água fica armazenada nessas caixas d'água que juntas somam 2 mil litros. Tudo que é armazenado ali também é usado para limpeza e a economia é de quase 100 reais por mês. A gente não pode pensar essa sustentabilidade só na água. A gente tem que pensar no consumo de energia, reciclar o lixo. Então isso tudo é conduta que a gente vai acumulando que isso dá um resultado grande. A crise hídrica que afetou o Estado em 2017 levou muitos empresários a buscar alternativas para economizar água. Um estudo feito na época pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás, em parceria com outras entidades, trouxe sugestões que geram economia, como a redução do consumo de água tratada através da captação da água da chuva, a reutilização da água dentro da empresa e a troca de equipamentos pelos que reduzem a perda de água. A vazão do rio Meia Ponte já chegou ao nível crítico 2. Na zona rural, produtores já enfrentam um racionamento e só podem irrigar entre 8 da noite e 7 da manhã e foram obrigados a reduzir o consumo pela metade. Para que o racionamento não chegue até a área urbana, mais do que nunca, é preciso economizar. Os empresários, as donas de casa, economizar ao máximo, utilizar só o estritamente necessário.